Música Aloha, graxeiros e graxeiras, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal, se você chegou agora, esse é o canal da Grazi e do Charles E, cara, nós estamos atualmente no Havaí, no Hawaii Na empresa Hawaii Surf Campers, que é uma empresa de locação de vans E o que acontece? Nós temos uma missão aí, de fazer o plano de manutenção desses carros, de todos os carros aqui E vocês têm acompanhado a saga aí do motor da Kombi Amarela, lá da Juanita E vocês viram que depois ela ficou funcionando, ficou redondinha aí Só que, deixa eu já adiantar pra vocês que essa van aqui está com exatamente, nada mais, nada menos Com o mesmo problema É sério, gente É muito sério Não dá pra acreditar, né? Acabamos de arrumar uma, a outra está com o mesmo problema Mas é assim, faz parte Esse é o nosso trabalho, a gente está aqui pra isso E só que hoje, no vídeo de hoje, a gente tem a missão Que é o quê? Tirar essa Kombi daqui e colocar lá pra fora Porque são Kombis, por exemplo, essa vanagão aqui Ela veio pra retirada de peças, né? Principalmente a parte dos vidros ali e tal, o teto Enfim, e essa Kombi aqui é uma Kombi que aí no Brasil Ela existe ainda, né? Mas aqui nos Estados Unidos Ela é quase uma corujinha Em comparação aí, em relação à procura dela, né? Ela é quase uma Kombi corujinha Devido à extinção Que essas Kombi estão ficando aqui nos estates É isso mesmo? É isso mesmo É uma... Esse carro aqui, ele é tão... Ele é interessante Porque ele era um dia um motorhome Uma camper van que a gente já está acostumado a ir E ela foi feita uma transformação original Para o oeste falha O pessoal já viu aquela que levanta o teto Como vocês viram aí A parte interna já é toda cortada Não tem estepe aqui no meio, ó Já tem passagem lá pra trás Essa é a porta única Só que infelizmente aí O antigo proprietário dela falou assim É, ela começou a apodrecer Apareci vários pontos de corrosão Eu falei assim Vou reformar Vou deixar ela novinha aqui Pra poder rodar Só que é aquele projetinho, né, moçada? Pra quem já restaurou Fez uma reforma de um carro antigo Sabe que não é tão simples É Demanda um tempo É um projetinho daqueles com uns 25 Uns 27 anos, mais ou menos, né? É, por aí E foi passando o tempo Ele desistiu Falou assim Ah, acho que não compensa Largou na garagem dele lá Ficou Oito anos? Oito anos no mínimo No mínimo No mínimo Desmontada No mínimo Fora anos que a gente não sabe E aí ela veio aqui Prova Vai lá Vai lá me chamar Vai lá me chamar Será que tem cupim? Será que tem cupim? Então, esse também foi um dos motivos Que ela foi feita E a desmontagem Pra transformação Bom, reforma Só que ele desistiu E acabou fazendo uma doação dela Aqui pra empresa Pra tirar a peça Ah, não dá mais Fiquei inviável a reformar Daí tá tindo peça Passando pras outras que estão rodando O acessório O rolante Os acabamentos Vidro Foi tirando Passando pras outras Só que agora A gente precisa Abrir um espaço Pra poder trabalhar melhor Então Como a gente não sabe ainda O que vai acontecer com esse carro A princípio vai pro lixo Não sei A gente tá analisando Se vai ou não vai O que dá pra ser feito Faz Duas semanas? É Faz duas semanas Que a gente tá aqui no Havaí Então a gente não sabe Como é que funciona O processo de descarte Ou um processo de restauração De documentação Que ano que ela é? Ela é 79 eu acho 79 eu acho Pra você ter uma ideia Que por conta da documentação Então o objetivo é o seguinte Como a gente não vai Vamos assim Não vamos ser apoio Vamos deixar algo do ladinho ali Do lugar que não vai atrapalhar ninguém Então pra isso A gente vai precisar Montar algumas coisas E Hora que a gente entender Como funciona o processo Que a gente Traz novidades pra vocês O que vai ser feito dessa compra Essa aqui Depois a gente pode também Fazer um vídeo específico Mas infelizmente Ela vai ter que ir pro descarte O nível de corrosão dela Tá tão avançado Que acaba não Não compensando Fazer a recuperação dela Até porque Comprar uma dessa Até mais fácil Do que uma dessa aqui Então só pra você ter uma ideia Essa é como se fosse Uma Kombi Clipper no Brasil E essa é como se fosse Uma Corujinha aqui Tá? Devido a procura Devido a procura Tá Agora me diz uma coisa Essa Kombi aqui Ela é original Com pivô Isso mesmo? É Porque o pessoal aí no Brasil Quer tanto colocar Nas Kombi Essa daqui já veio Assim é Boa observação Graças Então Tá vendo esse braço inferior Desculpa Braço inferior E superior Na do Brasil Tem tipo como se fosse Um redondinho Como se fosse Sei lá Vou pegar um exemplo aqui Como se fosse um Um redondinho No lugar do pivô Que vem o Embuchamento E engata aqui E a manga de eixo Fica completinha Neste caso aqui Ela já O braço já é totalmente Diferente E esses pivôs São igual de fusca Prensado Então é Original De fábrica Desse formato Tá? Então lá na década de 70 Volkswagen já entendeu Que Pra essas Pra esse modelo Era importante O pivô Pra quê? Pra facilitar A manutenção Aquelas folgas Indesejadas Elimina um ponto Aqui de Lubrificação E a direção Também fica um pouco Mais leve ali Além do conforto Mas isso não Chegou em momento algum No Brasil? Nas brasileiras Não Nas brasileiras Não teve A Kombi Terminou lá Em 2013 2014 Com o embuchamento Entendi Daí o que você vai fazer agora? Vai fazer Vai montar aí De uma forma Que você consegue Colocar a roda Pra poder puxar ela Porque a gente Tá com desafio Tá vendo aqui A rosca Tá toda destruída Essa rosquinha aqui Então Isso aqui Pra você ter uma ideia A manga de eixo Original dessa Kombi Já passou pra outra Pra poder continuar lá E essa daqui A gente vai Colocar pra cá Agora Provisoriamente Pra poder a gente Descer ela no chão E empurrar Pra um lado Pro outro Porque ela não pode Ficar nesse carrinho De madeira ali Não wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate And finally make a move I think of you And all the sh** A calor Não pode faltar né Ah não né O que é isso aqui ó Esse é o sistema de gás Do home Nossa mas é Não é velho É antigo pra caramba Olha isso Nossa é isso Você vem abastecer por aqui E o cilindro também Debaixo Imagina se tá seguro Abastecer Acho que não né E aí Deu certo a missãozinha Até que foi até mais fácil Do que a gente imaginava E é nessa posição Do lado daquele outro carrinho Que não sei qual modelo Que ela vai ficar aí por um tempo Vamos ver Quem sabe a gente Vai dar uma nova vida pra ela né Não crie expectativa Aqui no canal né Não estão prometendo nada Deixa ela aqui Faz só duas semanas Que a gente tem ela Então vamos ver Como é que acontece as coisas E a gente vai informando vocês E a real que dá dó De jogar ela lá fora Porque ela tá bem Olha essa caixa de areia Esse é o marrom dela Ah bonita né Mas olha aí O que a gente tá acostumado né Tem até um vídeo no canal Os pontos que a gente deve Verificar na hora da compra Da Kombi E essa aqui tem que tá boa Boa Aqui atrás É Ali na frente A coluna Coluna de porta Olha lá tá Tá vendo Tem um podrinho Aqui ó Esse lado nem podr tem Do outro lado sim E a gente percebeu Que os carros aqui Normalmente Apodrecem mais em cima E é onde Tem emenda Da própria Como é que é o nome É Maresia Que fica a maresia Aqui então Não sei se Costuma lavar muito Enfim Como pode ser Nessas partes Mas existe pra vender É aqui A gente já viu Que tem pra vender As partes inteiras Os retalhos Olha o conjunto Por completo A tomadinha Do motorhome Olha o colchão Que bonito que é Tá novo Dá pra dormir ainda Nessidade 33 E olha só Como é que ficou O espaço aqui agora Ó Já dá Outra cara Ficou clean Ficou clean Então essa Essa van Que tava aqui na ponta A gente empurrou ela pra lá Pra Né Pra ter melhor Aproveitamento do espaço Provavelmente Que vai estacionar É Vai estacionar mais um carro aqui E ali Já tem lugar A Cocum Essa é a colminha Que se chama Cocum Tá estacionada aqui E já tem outra No elevador Essa daqui é Motor Vai ser feito o motor Então Nos próximos capítulos Não sei se a gente vai mostrar O passo a passo Mas a gente vai Dando notícias pra vocês Já pra adiantar Eu nunca trabalhei Com esse tipo de carro O motor dela É muito semelhante Ao Volkswagen Lá O Fusca Combo Plano né Mas ele tem Ele é 2.0 Tem várias modificações Ali que eu nunca vi antes Então A gente vai aprender junto Com vocês O conceito é o mesmo Mas o motor é diferente Deixa aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem Que a gente mostre E não o passo a passo Que talvez vai ficar Uma coisa muito extenso Mas se vocês querem Que a gente mostre aí O motorzinho Por completo Dessa van Deixa aqui nos comentários E essa aqui A gente falou pra vocês Que é descartar Por enquanto Ela voltou pra esse lugar Mas pode ser que A gente vai pensar Mais ou menos O que vai acontecer Com ela Antes de descartar Vamos ver A gente tá estudando ainda Deixa aí Já não tá atrapalhando Tá bom Enquanto não estiver atrapalhando Tá ok E essa também Já entrou aqui nessa vaga Que a gente meio que determinou Que vai ser o carro de espera Tipo aqui tá em serviço O próximo serviço A gente tem esse aqui Também É É O problema de combi Então combi em qualquer lugar do mundo Vocês já estão percebendo Que os problemas São Praticamente os mesmos Sem contar que Essa combi aqui É aquela que a gente foi fazer o socorro lá E deu uma pane seca e tal Então tem mais essa observação Que a gente precisa ver Já aproveitar que ela vai entrar em serviço E já dar uma olhadinha Naqueles itens lá do combustível De repente remover o tanque Ou tirar as mangueiras Enfim Deixar tudo Chaitinho ali Pra poder garantir A próxima locação E aqui o pessoal já tá Guardando os carros Dentro do Do galpão Pra vocês terem uma noção Vai ficar quantos carros aqui agora Tem esse Esse Acho que vai entrar mais dois ali ainda Mais dois Mais dois É Quando esses carros não estão na locação Eles tem que ficar tudo aqui dentro Tem que comportar tudo aqui dentro E aí a gente começa a olhar os carros Já observando os detalhezinhos E olha essa Tá batendo o para-choque No escapamento Faz um barulhinho E tudo isso a gente tá anotando Tá É tudo Tudo que a gente foi identificando De problema A gente vai anotando ali Numa panelinha Pra assim que ela entrar em serviço Ou que ela estiver Entre um intervalo Entre uma folga e outra Ali a gente Arrepiar e deixá-las 100% Então esse foi o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado A gente mostrou mais um pouquinho Da parte de organização Aqui da oficina Deu pra vocês terem uma noção De como que ficou aqui agora Lógico que tem muita coisa ainda Pra gente fazer É só o começo Do graxá aqui no Havaí Tem muita coisa Principalmente da parte de manutenção Que vocês viram Que tem bastante trabalho por aqui E deixa aqui embaixo Nos comentários O que vocês estão achando De tudo isso que a gente tá vivendo Não esquece de compartilhar Com seus amigos E se inscrever no canal Porque senão você não sabe Quando chegar vídeo novo Beleza? É o sininho O sininho O sininho A notificação aqui Ativa ele Porque vai que a gente Solta um vídeo aleatório No dia de semana Fora do dia Que você já tá esperando lá Aí você vai ser notificado Se estiver ativado Deixa seu like também E até o próximo episódio Aqui no canal Graxá Tchau 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 Tchau